Morta de Álvares de Azevedo Sobrinho Ó dor imensa, ó mágoa dolorosa, a pequenina mão enregelada, beijo-lhe e aface a pétala de rosa, agora levemente macerada. No seio escuto a última pancada do coração e a lágrima saudosa, vejo que desce lenta, demorada, pela pálpebra roxa e setinosa. Foge-lhe presto o derradeiro riso, tão loiro como a loira madrugada, abrindo as portas para um paraíso. Criatura de Deus, entre os escolhos, há de a minha alma triste e angustiada pensar em ti com lágrimas nos olhos. www.poeteiro.com www.poeteiro.com